Gente, olha nós aqui de novo Vou mostrar pra vocês Vou montar uma lancheirinha aqui Rapidex Né amor? Sim Meu marido hoje tá nas câmeras Vai ser uma lancheira aqui dos Dos divertidamente Olha isso daqui gente Tá uma febre aqui no nosso ateliê Eu faço E graças a Deus tá indo embora Então eu vou começar aqui pela costa Tá? Essa parte aqui pode ver que é bagum Tá? Cortei o forro bem maiorzinho Agora aqui eu vou passar uma costura Tá? Ó a gente vem aqui Poderia Falar pro pessoal se eles quiserem também É que aqui a gente já vai fazer de última hora Pode ir pra passar na cola Tá colando Tá? Pode continuar marido O que você tava falando Que se as pessoas querem também A gente faz também É isso que você tá me perguntando Não sei o que eu ia falar mais Eu perdi o rumo Gente então vamos passar uma costurinha aqui É falei se eles quiserem passar cola Pode colar É verdade né Eu vou cortando Você vai cortando Você vai cortando A tesoura Aí ó Aqui nessa parte da frente Eu vou fazer a mesma coisa Tá gente Eu venho Tá? O bom da gente cortar O forro maior Nessas horas ó Ajuda a gente bastante É É Você afastar a costura Aí refila Tudo isso Essa daqui Eu vou fazer ela transversal Tá amor Tá Aí agora o amor Tá refilando aqui Ó Aí vai ficar assim Aí ela vai ficar dessa maneira Tá vendo? Você viu como a magia acontece amor? Sim A magia acontece A magia acontece Por trás das câmeras Ó Agora a gente pega essa palinha aqui Vou cortar em dois Aí eu venho aqui Onde eu fiz meu x Meu um Pico Pico aqui Ó Tá vendo? Onde eu fiz o pico aqui ó Como vocês possam ver Aí ó Vou deixar uma marcaçãozinha aqui já Aí já vou achar o meio aqui de cima Ó Vou achar o meiozinho aqui de cima Agora a gente vem Eu gosto de pôr o vivo aqui por baixo Eu não gosto de passar o vivo por cima Já acostumamos né amor? Sim Com esse Com esse amarelo A gente passava só por cima A gente costumou passar por baixo É Agora a gente acha mais fácil Ó Aí agora a gente vem Corta aqui Eu faço a emenda ali embaixo Aí eu já refilo aqui ó Aí eu passo pra cá pra emitir Pra ir cortando ó É Agora eu vou passar lá pro amor Aí você fala amor É Quanto que Médio pra mim Aqui é 20 por 20 não é? É A medida gente A gente já vai falar já 20 por 20 20 por 20 Tá? Aqui ó É 20 por 20 Aí aqui você só arredonda Ah mas eu não sei arredondar Pega um copo Um prato Eu dou um cone de linha E arredonda aqui As pontas aqui Tá? Aí agora a gente vem aqui Ó Eu gosto de passar essa costura E depois vim com o meu vivo E vou passar Aí a gente vai vindo Nessa lancheira aqui Eu vou pôr uma alcinha de mão E a alcinha transversal Aí vem corta aqui Aí agora eu venho refilo aqui O morro já tá ali É Medindo Aí enquanto isso Ó Já vou tirando esse excesso aqui de costura Como vocês possam ver Aqui Aqui ó O zíper O zíper Tem aí Aqui tem o zíper O zíper Acho que ali tem com o senhor Né Tipo Olha a banheirinha Ai tá lá Aqui ó Na parte aqui do zíper Vou cortar Ó Dois Um de frente Aqui ó Vou passar a costura E quanto você cortou aqui Trinta e seis Trinta e seis Trinta e seis de zíper É E trinta e seis de fundo Ó Trinta e seis De zíper E trinta e seis Centímetros De fundo Pra ficar o nosso fode Lembrando Que a gente tá fazendo Sintético né amor Sim Esse material O dol O dol Então agora Eu vou passar aqui O meu Consor Ó Vou pôr Um de frente Com o outro Ó Vai um de frente Com o outro Quando a gente põe Um consor De frente Com o outro Então a abertura Vai ficar assim ó Quando a gente põe Um consor Só A gente tem que tomar Muito cuidado Sobre A direção Que vai ficar Pra abrir a peça Né amor Sim Gente Tudo aqui Se meu marido tá aqui Eu fico assim É assim né amor E sempre abrindo Do lado A bolsa Cante pra você Sempre Ela vai abrir Do lado direito Pro esquerdo Sempre abrindo Do lado direito Pro esquerdo Né É isso né Ó Aqui ó Já passei o zíper Agora aqui Eu vou pôr Essa alça branca Amor A minha amarela Acabou Com uns Uns Trinta né amor De alça né Sim Vou cortar um pouquinho mais Cortei com trinta e cinco Alça de mão Aí depois nós vamos pôr A alça É Transversal Ó Amor Chega a costa Tá aí Ó Aqui eu venho Vou pôr aqui Agora eu vou vim Aí eu venho aqui Com a minha outra alça Põe aqui ó Na mesma direção Tá ó Na mesma direção Aqui Aí Sempre seguindo Pra ficar tudo certinho Tá ó Se você é iniciante Ó Faça isso aí Ó Aí a gente vem Agora Ó Agora vai ficar assim Aí tá pegando Bem amor Tá Aí agora O que que eu vou fazer Eu já vou fazer A minha alça Aqui ó Preciso de um passador E dois regulador E dois regulador Vou deixar Vou deixar Deixar com um metro né Sim Ó Vou deixar com um metro Tá E vou cortar aqui ó Vinte centímetros Esses vinte centímetros Você corta Tá Cortou Agora a gente vai dobrar No meio A gente vai cortar Esses vinte centímetros Vai se tornar Em dez centímetros Aqui agora A gente vai passar O passador Tá Que é o nosso regulador O maior que tem um Tem Aqui ó Você Aqui ó A gente tem assim Então a gente põe aqui A gente desce aqui Tá vendo ó Dessa maneira Aí agora Preciso de um regulador Então desce É Minha argola Minha argola Minha argola Minha argola O regulador O regulador já foi A gente passa Minha argola aqui Aí a gente vem aqui dentro Tá E volta aqui ó Tá bom Isso a gente não esquece Não Aí a gente vem aqui Faz essa dobrinha Passa uma costura E vamos passar a costura aqui ó Tá Aí se você quiser passar Duas costurinhas É bem melhor Do que passar só uma Né amor Que não tem um problema Sim Para reforçar mais Né Sim Aí Aí a gente vem aqui Mais pra baixo E da outra passada Corta as linhas Aí agora a gente Venha Ó Põe desse lado Tá vendo Põe uma lá Põe uma lá Do outro lado Agora a gente Põe uma aqui Do outro lado Sim Sim né É Aqui a gente Também vai fazer Essa dobrinha Aqui De jeito De jeito que eu pusei Aí mesmo A gente faz Essa dobrinha E ela vai ficar Virada assim Tá Aí vem aqui do outro lado E passa Outra Costura aqui ó Tá Cortou os dois pedacinhos Com dez centímetros Cortei Aí os dois pedacinhos Que eu falei pra vocês Cortou a tirinha Com vinte No meio E corta Aí vai dar Dez centímetros Eu vou passar Uma costurinha Aqui Aí eu venho Aqui do outro lado Tá Seguro E passo Outra costura Aqui ó A gente vai Prender Ali Na Antes da gente Juntar O Fólio Do zíper Enquanto eu passo Aqui A minha linha Aqui na Agulha A minha linha Na costura É A linha na agulha Olha E agora Marido Agora você vai Pregar ela aqui Já tá Marcado aí O meio Achou o meio Né? E passa a costura Aqui ó Prendendo A alça Junto com a Peça Né? Com o fólio Da bolsa Isso A gente vem aqui Do outro lado Faz a mesma coisa Prende aqui Ó Pega o fundo Ó Como vocês Possam ver Como ficou Já tá aqui Já Agora a gente Pega o fundo Põe aqui ó E vamos passar Uma costurinha Amor Não tem uma tirinha? Tem Vou fazer igual A tirinha Aqui a gente Vai passar Essa costura Vai dar amor Dá Aí a gente Vem aqui Do outro lado E passa Essa outra Costurinha Amarra aqui O zíper Amarra aqui Agora a gente Pega uma tirinha Dessa A gente corta No meio Vai Corta Esse excesso Vamos cortar Esse excesso Aqui Pra ficar Menos Aqui Aí você Pega A sobrinha Que sobra No material Aí você Põe Aqui E encaixa Ó Aí você Vai dos dois Lados Né marido? Sim Tem que fazer Sempre isso aí Pra ficar Mais bonito Né? Exatamente Um acabamento Em tanto Né? Ó E agora Nós vamos Por a frente E a costa Da Nossa bolsinha Agora a gente Vamos juntar Nós vamos Flipar Né? Sim Essa peça Pra ficar Todas Costura Com o acabamento Perfeito Ó Ó Aqui ó A parte Do zíper É virada Pra frente Tá? Então aqui ó A gente Acha o meio Aqui Vem aqui Costura Com costura Tudo certinho Ó Aí você Acha o meio Aqui ó Pega Um pico Do lado E do outro É E outra Aqui ó Agora a gente Venha E vamos Com o nosso Espreendedorzinho Aqui ó Ó Pico com pico E assim Você vai fazendo Isso aqui ó Já põe lá em cima Enquanto isso Que eu vou ponhando Meu marido Vai conversando Aí ó Tem pico com pico Lá em cima também Ó Põe tudo certinho Vai juntando E Se você Quiser Você pode usar Os prendedor Agora Se você achar Que dá pra fazer Sem os prendedor Você pode também Mas Você pôr no prendedor Você tem uma garantia Né? Ele tá mais certinho Ali É Eu era uma pessoa Que eu não usava Isso daqui muito Né? Depois que eu comecei A usar Não parou Não parou Eu acho que fica Outro acabamento É pessoal Agora vai começar A passar a costura É aí ó Vocês possam ver Como ela ficou Tá vendo? Aí agora A gente vai vir aqui Tira a caixinha de trás Eu sempre faço Dessa maneira A peça aberta Aqui ó Eu põe pra máquina E faço aqui ó Aí eu ervo Meu pezinho aqui Abaixo E vou passando A costura Não esquece Pessoal De ir tirando Os clipes Né? Pra não bater Ali na Na agulha E estragar Perder uma agulha Na parte Do zíper Também Na hora De ficar passando Ali Toma muito Cuidado Pra não costurar O zíper É Por causa Do cursor Também Aqui ó Tem que tomar Bastante cuidado Feito isso Vamos pôr as costas Agora a gente vai Pra costas Aí isso fica Se ficar alguma coisinha A gente já refila E agora a gente Vai vir aqui Quanto que Ah você falou Quanto que ficou Aqui de altura Aí dez Dez A parte do zíper Você voltou com Trinta e cinco E a parte de baixo Trinta e seis Ó Aí você venha Aí você venha Como o amor falou Sempre põe Nos clipezinhos Sempre pra costura Bater Ficar bonitinha Ó Ó Essa partinha aqui ó Sempre tomar cuidado Pra ela Pra ela não ficar Pra ela não ficar Pra baixo Não ficar invertido Pra aproximar pra baixo Porque aí fica feio Aqui assim ó E vai Sim Tá vendo Como vai comprar A próxima aí Da nossa Pra São Paulo Nós compra Não é Uma coisa Tipo assim Nossa Mas é uma prioridade Né Porque nessas horas Ajuda bastante A gente Sim Porque uma hora Dessa aqui Você não precisa Ficar virando Sabe Você só Você viu já Né Você só segura Aqui Aí ele vai indo embora Ó Daqui Ó Agora a gente vai pegar A gente vai cortar Aqui ó Corta aqui Eu já supervisionei A peça Pessoal Tem que supervisionar Né O chefe Tem que Supervisionar É gente Câmera Se quiser Você pode cortar Esse excesso Também aí Da alça Porque Depois Você vai lá E passa o isqueiro E agora Deixa eu abrir Abre e passa Por fora Aí sempre Você E antes De passar Um viés Na sua peça E antes De coisar Sempre olha Pra ver Se tá tudo Certinho Sim Pra não precisar Depois De coisar Voltando atrás Né Então você Observando Antes de passar O viés Você não tem problema A peça Tando pronta Aí você Tem que desmanchar De novo É ruim Né E fora O tempo Que perde Muito bem Vou passar Um viés Aqui Tá Deixa eu ver Se tá Coloquei Aqui Câmera Viu Já Sim Gente Ó Falar um negócio Pra vocês Meu esquerdo Não tá aqui Né Não Mas você vai passar O viés Né Vou Ó Falar um negócio Pra vocês Aqui Sério Mendo A peça Assim Ela é Muito Bonita Mas Eu vou passar De preto Amor Eu não sei É um tal Boné Eu achei Um pouco Do branco Hoje Então Tem um rolinho Tem Eu usei Bastante Hoje Preciso achar Mais Vou ter Que organizar De novo Aqui É Mas A peça Passada Viés É Outro nível Gente É Outro Acabamento Compensa Minha De novo Aí Agora A gente Vai Passar O viés Eu Vou Passar O viés Do jeito Que eu Costurei Tem Muita Gente Que Passa Assim Depois Vira Assim Aí Passa Nas Forças Maternidades Compensa Virar Assim Agora Assim Não Compensa Vou Continuar Passando Aqui Deixa eu Só Passar Aqui Não 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 Gente, ó Segue lá no Instagram Olha o Márcio personalizado O Mor também tá lá no Instagram Márcio Cruz Márcio Cruz Segue nós lá Ó, essa peça Tanto você pode fazer Sem precisar pôr a mão dentro Tá Ele passou por baixo Aí Olha o outro que acabou Aí ficou um pouquinho Aqui na parte do zíper também, ó Tem hora de passar aqui Tomar um cuidadinho Na parte do zíper Ó Vai virando aqui Tudo certinho Agora que chega aqui Vou sem mesa Essa peça aqui, ó Vai ficar aqui no nosso ateliê Pronta a entrega Pega Tá Ó Aí agora a gente vai fazer aqui do outro lado E assim a gente tá finalizando já Vai falando aí, Márcio Nós estamos na fase final Tá, na fase final Tô terminando É Passando o viés agora E depois nós vamos virar ela É Se a pessoa quiser também Pode passar dessa maneira aqui Que eu falei pra vocês, ó Você vira Tá? A peça pra cima E passa Aí você vai virando Aqui, ó Sempre abaixa a agulha Vai virando bem devagar Trabalhando bem com o viés aqui, ó No encaixe Vai indo aqui, ó Sempre deixando a agulha Abaixando dentro da peça Na hora que vai virar aqui na curva Virando aqui Tá vendo? E assim você vai Passando o viés aí Aí se você tiver com dúvida De passar o viés Faz treinamento Pra poder dar certo Estamos aqui Chegando aqui na final Aqui, ó Vai virando devagar A próxima A próxima que a gente fizer É que a gente põe um baguner Sim Branco Porque aí É, corta o viés de baguner É, corta o viés de baguner Tá? Ó Agora é só virar a peça Tá vendo, ó Agora a gente vai desvirar aí Essa peça Tá? A gente vai vir aqui, ó Vamos desvirar Lembrando, né amor Que esse sintético amarelo Nós compramos aonde? Lá, né? Na personal art Na mega artesanal É, gente Ó A gente vai desvirando aqui Compramos o sintético Na personal art Compramos o O vivo O vivo Na toca do viés Ó E aí, Marelo? Agora é só fechar o zíper E aí? Ó Aqui agora a gente vai vir Ó, tá vendo? A gente Sobe essa partinha Do zíper Aqui Gostou? Aí Deixa aqui, ó Dois com sor Alcinha de mão Tá vendo, ó Alcinha de mão Ficou aqui E alcinha Transversal E você pode aumentar ela também Exatamente Dá pra pegar aí? Dá Aí tá bom já Tá vendo? Aí Tem a alcinha de Transversal Tá? E a alcinha aqui de mão Ó Tá, ó Espero que vocês tenham gostado Dentro dessa lancheirinha aqui Vai caber bastante coisa Né? É Cabe uma garrafinha, né amor? Cabe uma garrafinha Cabe um lanchinho É Uma fruta Exatamente Portanto também a gente tem a Sanduicheirinha também Se quiser que faz também Pra pôr o lanchinho da criança E Pôr o negócio lá Que é A manta lá A manta acrílica É A manta A manta térmica Exatamente Se quiser também fazer também Fazer seu pedido A gente faz também É Pra ficar a bolsinha térmica Exatamente Espero que vocês tenham gostado Se inscreva aqui Nosso Na nossa rede social Sim Né? Se inscreva aqui na nossa rede social Que é o Instagram Valemars personalizado Tamo também no curso Valemars personalizado Segue o Marcio Cruz Aí também Tá bom? E segue nós no YouTube Que é Valemars personalizado Espero que vocês tenham gostado Fica com Deus E até a próxima Pessoal Tchau Fica com Deus Tchau